Essa música foi gravada por Evaldo Mar Alô, Evaldo Aprovação da gravadora Gran Roma Alô, Evaldo A despeza do seu som Esse rústico é de planeta Eu não sei o som Esse amor Alô, Evaldo Em minha boca Não me esqueça Para chamar Meu amor Foi somente um segundo E você passou E a minha vida Tão vasta e então ficou Não deixou ficar O corpo desse amor em mim E agora eu estou morrendo assim De amor Por você De amor Por você 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 A despeza do seu som Pela ausência, esse amor, em minha voz, angústia, para a chama, eu ator, por somente um segundo e você passou E a minha vida tão forte então ficou, não deixou ficar um pouco, esse amor lá em mim E agora eu estou morrendo assim, de amor, por você 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 De amor, por você